Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris Eiz Santos, canal RDK Pinturas E antes do vídeo começar, deixa aquele like Se você não for inscrito, inscreva-se no nosso canal E ative o sininho Hoje eu quero mostrar pra vocês que o excesso de tinta Numa porta pode causar Aqui foi pintado Isso aqui que a gente já tirou Vou mostrar pra vocês aqui a situação que estava Essa porta Que está, né, está terminando de tirar Aqui a tinta O excesso de tinta que causou Isso aqui, vamos lá? Olha aí pra vocês verem Olha aqui, olha aí A tinta, olha aqui Olha, como que está saindo Isso aqui É falta de fundo galvanizado Porque isso aqui é uma porta galvanizada Olha aqui Olha a camada de tinta que tem aqui É tinta demais Não fizeram uma limpeza boa na porta Olha aqui, a gente já tirou isso tudo de casa Aqui, olha E a tinta que a gente vai usar aqui Ela é fundo acabamento para galvanizado, gente Pra poder aderir Olha aqui o jeito que ela está saindo Olha aí Tem azul, marrom, amarelo Preto Tem tantas cores aqui, olha Tinha um lado aqui que tinha até verde Viu? Vocês viram, né? Aqui, olha aí É o que causa isso aqui Pintando uma em cima da outra O que acontece Não foi só a pintura em si Foi a falta de preparação Então Isso aqui foi falta de ter Dado uma boa preparação Podia ter 5 camadas de tinta 6 camadas Mas se a preparação tivesse sido boa Às vezes nada disso aqui teria acontecido Então aqui é um fundo Para galvanizado Que vocês aplicam Quando acontecer isso aí Falou galera Isso aí é a dicasinha Importante para vocês Um forte abraço Deus abençoe Até o próximo vídeo Fui